Música Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para documentar a Avenida 29 de Março e seu entorno E essa via que faz parte da linha vermelha Também vamos ver a ladeira de Cajazeiras 8, falar um pouco da estrada velha do aeroporto Até chegar a estação do metrô da nova rodoviária E tudo isso é num voo rápido aqui na comunidade VDS E é por aqui que eu documento obras de mobilidade urbanas como essa Também falo de cultura e tradição, falo de fotografia, de imagens aéreas Arremaria um rebanho de coisa Essa é uma novela da vida real que se passa em um planeta chamado Bahia Esse lugar lindo e complicado onde eu moro A propósito, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo E produzo imagens para venda em agência de estoques E costumo contar histórias através de imagens que eu produzo nesse planeta Já que nunca apareço nos meus vídeos, acho importante fazer a minha autodescrição Sou um jovem de 50 anos de idade, tenho cabelos grisalhos, uso óculos para leitura Estou sentado em uma cadeira em frente a um computador posto em uma mesa Estou descalço e uso uma camisa branca e uma bermuda tactile de estampas floridas Feito isso, deixa eu falar sobre vendas de imagens pela internet Se você quiser saber detalhes desse negócio e quiser empreender nesse mercado Assista esse vídeo que aparece aí no card que pode te ajudar muito nessa demanda Mas o negócio é o seguinte Nosso voo tem início aqui na região do bairro da Paz, na cidade de Salvador O objetivo é documentar a avenida 29 de março até o encontro da rodovia BA-528 A estrada do Derba A 29 de março, em conjunto com a avenida Orlando Gomes e a rodovia BA-528 Fazem parte da linha vermelha Que são vias de trânsito do sistema viário da capital baiana Que faz a ligação da Orla Atlântica com a Bahia de Todos os Santos Na região de Santo Médio Paripe, no subúrbio ferroviário A implantação dessa avenida mudou muito a paisagem dessa região Se você não conhece a avenida 29 de março Comenta o vídeo e deixa o like da amizade E essa aqui é a avenida Alionmar Baleiro Essa é a famosa estrada velha do aeroporto Essa via faz a ligação da região da Brasil Gás, na BR-324 Até o bairro de São Cristóvão, próximo ao aeroporto Essa estrada é bem acidentada e com bastante curvas Em alguns pontos não tem acostamento Para transitar por aqui tem que ser bom no volante, senão já sabe, né? Quem já passou por aqui conhece muito bem a Curva da Morte Essa estrada foi construída durante a Segunda Guerra Mundial Na década de 1940 E o objetivo era fazer a ligação da base aérea com a base naval Deixa eu fazer o meu pedido de ajuda para você que assiste E considera esse espaço importante Apesar do VDS já ser monetizado Mas a merrequinha que o YouTube me paga Não cobre os custos para a produção desse conteúdo Por isso sempre abro meu chapéu para quem queira dar uma forcinha E nem precisa ser muita coisa não Dois reais, cinco, dez reais Mas se quiser chegar firme e jogar na caixa dos meus peitos Um montante mais significativo Tipo uma notinha de cinquenta ou de cem Venha com vontade que eu me empolgo a fazer vídeos e contar histórias Só não deixe esse espaço minguar Nem a minha voz se calar Que nosso planeta lindo tem muito a ser documentado Tira esse escorpião do bolso, jovem Faz sua presença Mas continuando nossa peleja aqui na 29 de março Esse trecho aqui é o encontro da antiga via regional E por aqui está tudo diferente daquela via esburacada Toda a peba da antiga regional Agora a conversa é outra meus amigos Tudo de primeira Outra mudança significativa está bem aqui no ladeirão de Cajazeiras 8 Essa era uma ladeira em pé Ai Maria pense numa ladeira perigosa Quando chovia aqui não dava pra descer nem subir E se tiver aquele carrinho velho com motor fuleiro Nem botasse as rodas nesse local Antes dessa revitalização para subir aqui precisava ter sangue no olho Agora com essa obra amenizou Mas não resolveu não Segundo a placa de publicidade para a construção da linha vermelha O investimento foi de R$ 581.537.043,68 Isso é para a duplicação da Avenida Orlando Gomes e a implantação da Avenida 29 de março Essa obra teve início em abril de 2014 e sua previsão de término era para outubro de 2022 Mas ainda não foi concluída totalmente Ainda podemos ver operários trabalhando nos canteiros A linha vermelha e também a linha azul são corredores transversais Que fazem parte de um contrato celebrado entre o governo do estado E as prefeituras de Salvador e Lauro de Freitas Em contrapartida pela transferência do controle do sistema do metrô para o estado E diz o povo que essa via será implantada no sistema VLT de transporte Mas isso é para um outro capítulo dessa nossa novela aqui nesse canal Que vou contar em outra história, em outro vídeo mais adiante Já comenta o que está achando do meu trabalho Fala da construção Deixa outros temas a ser abordados Fala o que quiser e do seu jeito Que eu vou ler e vou responder E aqui não tem duas conversas Se comentou vai ter resposta E comigo é daquele jeito Mas se quiser falar algo delicado Como uma fofoca Pense num sujeito que gosta de tomar parte da vida dos outros Me chama no Instagram Vasculha as minhas fotos Curte e comenta E falando em fotos Se precisar de imagens desse planeta lindo onde eu moro Eu tenho um rebanho Se tiver precisando de um fotógrafo Para documentação e produção das suas pautas Me chama que eu vou E o nosso vídeo não termina por aqui Tenho mais coisas a falar Só que agora vamos a rotatória que faz a ligação entre os bairros de Cajazeiras Com o bairro de Castelo Branco Quem é nascido e criado nesses bairros Comenta o vídeo e deixa o like para fortalecer o meu trabalho E logo a frente está a construção da nova rodoviária E a estação de águas claras do tramo 3 do metrô Já fiz alguns vídeos de acompanhamento dessa obra Quem é inscrito na comunidade VDS já sabe de tudo que se passa por aqui E fica o convite para você que está chegando agora no canal E nem comentou, nem deixou o like e se quer inscrito Assim enfraquece a nossa amizade, né jovem? Existe a presença do meu amigo Zé Antônio Durante a documentação desse vídeo E Zé é um inscrito no canal que quer se jogar no mercado de imagens aéreas Através de drones A propósito, esse belo take dessa órbita foi ele quem fez Muito obrigado meu amigo Zé por acompanhar nessa demanda E para quem conhece os perrengues que esse homem enfrentou na vida Mas graças a Deus deu a volta por cima E está aí o Instagram do homem Para quem quer conhecer um pouco mais da sua história E aqui a ligação entre a rodovia federal BR-324 E também a estrada estadual BA-528 A estrada do Derba A-528 faz a ligação com a base naval na região de Santo Homé de Paris E deixa um likezinho aí para ajudar na divulgação do meu trabalho E se puder compartilhar o link desse vídeo Naqueles grupos de WhatsApp, de família e também do trabalho Você fortalece nossa amizade Não esquece também do apelo do Pix, do Paypal e do Valeu Demais Para manter esse canal operando Não deixe essa voz se calar que nesse planeta lindo onde eu moro Tem muitas coisas a serem documentadas E vontade de fazer isso eu tenho é muita Só me falta oportunidade e lastro financeiro E está feita a documentação dessa avenida 29 de março E para quem não sabe Essa data é o aniversário da cidade de Salvador Da minha amada Bahia E nesse ano de 2023 Nossa capital completa 474 anos de fundada Vou falar isso mais adiante Fique esperto para se inscrever no canal Caso não faça parte da comunidade VDS Espero que esse vídeo tenha te agradado E as informações passadas aqui sejam importantes Se gostou de verdade deixa o like É uma maneira de impulsionar o meu vídeo no Youtube E dessa forma chegar a outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo Mas eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens E se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo E veja também o andamento das obras da nova loja da Ferreira Costa No bairro dos Barris E a implantação da loja da Leiró e Marlin no Horto Bela Vista Nesses vídeos sugeridos aí embaixo E aí E aí E aí E aí E aí